Olha só, dois homens foram presos após serem condenados por roubos e assaltos no Piauí e no Maranhão. Um dos ladrões foi condenado a mais de seis anos de prisão por um assalto em Teresina. E o outro bandido pegou nove anos de cadeia por um assalto em Timon. Ó a meninada aí, ó. Em um dos crimes, ele roubou a arma de um policial civil e atirou contra o policial na época aí, ó. É uma galera que acha que pode fazer tudo, que pode atirar, que não vai dar em nada. Rapaz, mas aí vai chegar um oficial de justiça, vai chegar uma polícia com aquele negócio de derrubar a porta. Pai, não tem jeito. Você vê que até na esfera federal, em âmbito nacional, quem comete crime mais cedo ou mais tarde explode tudo. O povo fica sabendo. Ninguém se esconde mais. Essa que é a verdade. E conta aí, Sérgio Alonso. A Polícia Civil do Maranhão, através da DICAP, do 2º Distrito, cumpriu dois mandados de prisão aqui em Timon. Um deles em desfavor de um homem com a sentença condenatória de nove anos, que aconteceu no bairro Cidade Nova. Já o segundo era procurado, inclusive tem mandados de prisão também, pelo Piauí. Ele já praticante de vários crimes. Os dois vieram parar aqui na Central de Flagrantes e a gente vai saber detalhes agora com o delegado Cláudio, que cumpriu essa prisão. Nós conseguimos cumprir dois mandados de prisão por sentença condenatória por crime de roubo. O primeiro aconteceu na Cidade Nova, na Rua 22. Nós prendemos um indivíduo que é bastante conhecido do mundo do crime. Inclusive, no ano de 2018, ele roubou um policial civil, chegou a tomar a arma dele e efetuar disparo contra esse policial civil. E hoje nós prendemos ele em razão de uma sentença condenatória de nove anos e dez meses de reclusão por crime de roubo à motocicleta. Ocorrido no ano de 2016, aqui em Timon. Já o segundo caso, nós efetuamos a prisão de um indivíduo na Avenida Tiúba, em razão de um mandado de prisão da comarca de Terezinha, por sentença condenatória também por crime de roubo, a pena de seis anos, onde no ano de 2010 ele tomou de assalto com outro indivíduo um carro, num posto de gasolina, ali na cidade de Terezinha, vizinha, que é a nossa cidade de Timon. São duas prisões importantes, delegado. Sim, tirando dois criminosos, dois assaltantes conhecidos daqui da Polícia Civil do Maranhão, daqui especialmente de Timon.